Viajar Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo, ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como, afinal, as paisagens são. Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir. Na realidade, o fim do mundo, como princípio, é o nosso conceito do mundo. É em nós que as paisagens têm paisagem. Por isso, se as imagino, as querio. Se as querio, são. Se são, vejo-as como às outras. Para quê viajar? Em Madrid? Em Berlim? Na Pérsia? Na China? Nos polos, ambos? Onde estaria eu, se não em mim mesmo? E no tipo e género das minhas sensações? A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viagens. O que vemos não é o que vemos, se não o que somos. E no tipo e género das minhas sensações? E no tipo e género das minhas sensações?